O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira no auditório da Asplan aqui na capital e foi confirmado a pré-candidatura de Nilvan Ferreira à Prefeitura da capital nas eleições de 2024 É o momento ideal para isso e eu queria aqui agradecer aos dois guerreiros o deputado Cabo Gilberto que está fazendo um trabalho excelente em Brasília o deputado Valder Virgulino que é o nosso maestro na Assembleia Legislativa a missão dada nesse momento, depois das nossas conversas, depois das nossas articulações a gente vence a primeira etapa, nós temos um pré-candidato à prefeita essa missão foi nos dada e a gente a partir de agora vai celebrar isso com muito trabalho andar João Pessoa, discutir com os segmentos organizados de João Pessoa um grande programa de governo e a certeza que nós temos é que aqui, hoje nós temos o maior grupo político dessa cidade, fomos nós que vencemos a eleição de cima a baixo em 2022 no primeiro turno, ganhamos para governador João Pessoa, a direita venceu para senador com o pastor Sérgio, nós tivemos o deputado federal mais votado da história de João Pessoa que foi Cabo Gilberto e o estadual que foi Valber, então a gente não está falando de qualquer grupo político, é o maior grupo político e nós temos clareza que tem muita chance de vencer agora vai depender do nosso trabalho e a partir de agora não tem divisão não tem de forma nenhuma fração, aqui nós temos um corpo só e essa candidatura representa o sentimento da direita, dos conservadores e tenho certeza dos segmentos que querem uma cidade diferente a partir de agora Ivan Ferreira foi o mais votado nas eleições de 2022 e as pesquisas mostraram que dos três nomes ele é o mais competitivo logicamente, unindo o meu nome, o de Valber e o de Nilvan, ele vai ficar mais na frente ainda nas pesquisas, então estatisticamente falando, como se faz, o básico se faz de um partido que quer vencer as eleições, aposta no mais forte então tiramos a vaidade de lado, estamos mostrando isso eu e Valber Virgulino, colocando todas as nossas fichas e Nilvan Ferreira